Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, sou Vânia Freitas do canal Amor de Cheiros. Vídeo de hoje da série Todo Mundo Odeia o Cris. Como assim, Vânia? Fica no vídeo pra você saber o porquê. Vamos lá? Então, gente, da série Todo Mundo Odeia o Cris, eu transformei para Todo Mundo Odeia o Cris. Já falei do Crazy Feeling, já falei do Crazy Choices e agora eu vou falar desses perfumes aqui que todo mundo odeia. Sério, olha, tem assim, perfumes ame ou odeia? Não, esse dia que todo mundo odeia, a maioria. Eu digo todo mundo, claro que toda regra tem exceção, né? Todo mundo não, vírgula. Mas a maioria, a grande maioria das pessoas que tem canais falam mal desse perfume, não gostam. Vamos começar, gente? Vamos deixar de blá, blá, blá e vamos começar. Olha, gente, o primeiro perfuminho que eu trago aqui, o Odeado Famigerado, é esse aqui. O Laguna de Salvador Dalí. Sério, eu não vejo muitos elogios pra esse bichinho. Uns falam que ele tem um toque aquático, que remete a cheiro de ovo, como se ele tivesse calônio, gente. Ele não tem. Calônio é uma nota que, em algumas peles, né? Se assemelha muito a cheiro de ovo, clara de ovo e tal, mas ele não tem calônio no dedo, porque falam mal desse bichinho. Gente, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Olha só, eu tenho esse aqui, tem um pequenininho que eu dei pra Mari, minha filhinha. E ela ama, e Marizinha tem problema sério com deixar queca e tá. E o Mariano gosta dele, porque ele passou no teste da Mari. Então, esse perfume, ele realmente tem um toque aquático, ele é frutado, ele é docinho e tal. Ele tem notinhas de coco, ele tem saída de abacaxi. Ele é maravilhoso, minha gente. Eu não entendo, não. Entendeu? Eu não entendo, não entendo, mas é isso. Atire a primeira pedra, quem nunca falou mal desse Salvador Dalí, eu não posso atirar a pedra, não. Porque eu gosto dele. Outro perfume aqui, que é famigerado, atacado demais aqui, na perfumaria, que eu não tenho no caso. Esse aqui, ó. O Dream da Ciclo. Esse aqui está representando o Angel, do Thierry Mugli. Então, ele é um perfume que ele tem bastante patchouli. Ele é bem enterroso mesmo, o fundo dele, né? E a saída também. O patchouli dele já vem gritando, assim, desde a saída até o dry down do perfume. E ele é muito odiado, ele é muito falado, ele é muito atacado. Mas, também é um dos mais vendidos. Então, me explica aí. Como é que um perfume tão odiado, tão atacado, ainda hoje está no portfólio. E ainda hoje é um dos mais vendidos. Como o Larville. Eu poderia ter trazido o Larville, mas não trouxe, viu? Esse perfume, ele é maravilhoso. Minha gente, eu já usei tantos... Eu já usei frascos desse aqui. Eu já tive o Angel, o original. Eu tenho outro ali também, da Paris Elysée, que parece muito com ele. Blue Spirit, né? Parece com ele. E esse aqui. Então, esse perfuminho aqui, muito atacado. Mas, eu amo esse perfuminho aqui. Todo mundo odeia o Angel? Todo mundo! Menos vaininha. Comenta aí, se você também é do time das que gostam desse perfuminho. Outro perfuminho aqui, que é muito atacado. Esse aqui, ó. O Lulu, da Cacharel. Eu até entendo, minha gente. Porque ele tem uma pegada vintage, realmente. Ele é um perfume meio de vó mesmo. Frutado. Ele tem uma saída de ameixa maravilhosa. A saída desse perfume. Ele também, eu sinto um... Como se fosse um... Um parte resinoso. Uma parte incensada desse perfume. Ele é maravilhoso. Calma aí, viu, pessoal? Daqui a pouco eu volto. Então, eu estava falando desse perfume aqui, né? O Lulu. Ele é um perfume, assim, de pegada bem vintage. Realmente, ele é um perfume antigo. Mesmo um perfume datado. Mesmo. É, não adianta dizer que não. Embora algumas pessoas jovens, poucos jovens, gostam dele, viu? Eu tenho uns inscritos aqui, olha. Eu tenho certeza que o meu amigo Rafael Oliveira gosta desse perfume. Ele gosta muito de perfume, assim, ó. Perfume datado. Ele falou. Gosta de Animale. Então, toda regra tem exceção, né? Ele não é tão odiado assim. Outro perfuminho que entra nessa lista aí dos famigerados. Os desgarrados, os criticados e tal que ninguém gosta. Esse aqui, ó. Não é bem esse aqui. Como eu falo pra vocês, ó. O meu é o Violeta e Sândalo. Que eu não sei. Deve estar perdido por aí. Em algum lugar. Sumiu aqui no planeta Vulcano. Na terra de tão, tão distante. Mas, é. Por que aquele perfume, ele é tão atacado? Ah, aquele perfume, eu entendo que ele seja tão atacado, né? Tão, assim, da série, todo mundo odeia o Grifo, o Cris. Por quê? Porque ele é um perfume, assim, que tem bastante notas de Violeta. Ele tem Sandro. O Sandro é madeira quentinha, madeira adocicadinha. Mas, ele também remete muito a cheiro de Hipoglose e tal. A Violeta, ela tem esse aspectozinho de Hipoglose mesmo. De, de... Gasolina. Dependendo da forma que ela é trabalhada, ela ressalta esse lado aí. Então, até entendo. Eu entendo. Certo? Mas, eu gosto. Eu gosto do Violeta e Sandro. Gente, outro perfume aqui, odiadinho aí, que todo mundo fala. É esse aqui, ó. O Prelude S. Prelude S da Eudora. Por que esse perfume, ele... Não agrada a todo mundo. Vejo mais críticas com relação a ele. Críticas... Boas nem ouvir. Críticas, né? Críticas, já tá dizendo. Então. Por quê? Porque ele é muito doce. Realmente, ele é muito doce. Mas, pra mim, ele é um perfumão. Ele é um perfumão, gente. Ele é maravilhoso. Ele tem uma nota de mel. Ele é bem doce. Ele é amendoado. Ai, minha gente, esse perfume, ele é maravilhoso. Pena que ele saiu de linha, né? Saiu de linha. Acho que não tinha muita saída. Então. Esse aqui é um dos que eu gosto. Que eu amo. Entendeu? E é assim, olha. É... A maioria desses perfumes aqui, que eu citei pra vocês... Eles são muito criticados aqui no YouTube. A maioria das pessoas que tem canal, falam mal deles. Mas, eu sou muito elogiada com esses perfumes aqui. Tá bom? Claro que eu não saio dizendo o nome, né? Só quando alguém me pergunta. Mas, todos aqui, eles são campeões de elogios aqui. Esse aqui, esse aqui é um perfume muito sensual. Esse perfume, minha amiga. Você passar isso aqui. Se ele tiver sem bola, você arranja na hora. Tá bom? E é isso. Comenta aí. Qual é o seu perfume odiado aí na sua coleção? Que recebe críticas? E que você vê o pessoal falando mal? Claro, minha gente, aqui... A gente, assim... Eu até entendo, viu? Quando a pessoa fala mal de um perfume assim. Não é nada pessoal. Olha, não tome como crítica pra você, não. Nem fique com raiva daquela sua YouTube que falou mal de algum desses perfumes aqui. Se você gosta, não. Porque é questão de pele, viu? A pele dela não ficou bom. Ela tem todo o direito de falar. Nem tudo são flores. Nem tudo é ro... Nem tudo é perfeito, não. No mundo da perfumaria, não. Se você não gostou de um perfume, você tem todo o direito de dizer. Olha, não gostei, claro que você não vai sair esculhambando perfume, falando mal, né? Porque tem todo o respeito aí. Aquele seu perfume que você não gosta pode ser o amor da vida de alguém. Pode ser a assinatura de alguém. Então, não é bom você estar falando mal, não. Tá bom? Olha, a minha pele não ficou bom por isso, por isso, por isso. Pronto. Somente. Então, comente aí se você tem algum perfume assim, tá bom? Vou adorar saber. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Olha, vai ter outros vídeos ainda nesse tema, viu? Tá bom? Bye, bye.